Fecha a porta Onde tudo é belo O mundo é maior que tudo Tanta gente perdeu agora a gente Que a luz a falar não foi suficiente Ninguém vai dizer que é certo ou errado E vai destruir o nosso almoço dado Se o vento aval chegar Você me ajuda a superar Nos teus braços encontrei o meu melhor lugar Somos de dor do amor E estamos sempre um bom e um bem Não precisamos da opinião de ninguém Se o vento aval chegar Você me ajuda a superar Nos teus braços encontrei o meu melhor lugar Somos de dor do amor Estamos entre um bom e um bem Não precisamos da opinião De ninguém Fecha a porta e deita no meu colo Nosso amor é mais seguro Nosso amor é mais seguro Nosso amor é mais seguro Se o vento aval chegar Se o vento aval chegar Você me ajuda a superar Nos teus braços encontrei o meu melhor lugar Se o vento aval chegar Você me ajuda a superar Se o vento aval chegar Você me ajuda a superar Nos teus braços encontrei o meu melhor lugar Quando vida era do amor Você me ajuda a superar Minhas beijas Mas não precisamos da opinião de ninguém Não precisamos da opinião de ninguém